Olá, meu nome é Luís Alves, mentor, palestrante e autor best-seller. E seja bem-vindo a mais um episódio do Vida Sem Limites. Hoje eu quero partilhar consigo um segredo. Um segredo que eu guardo há 9 meses. E meu amigo, minha amiga, não tem sido nada fácil eu ficar de boca fechada e não partilhar consigo esta coisa incrível que aconteceu na minha vida profissional. Algo que é extraordinário para mim enquanto profissional, enquanto autor, mas também extraordinário para si, porque é mais uma ferramenta que você vai ter para conseguir realmente alcançar aquilo que é a vida desejada. Vamos por partes. Que segredo é este e qual é a manifestação que aconteceu agora, portanto já no mês de Maio, e que você já pode ter acesso a ela também. É uma primeira de 8 manifestações. Ainda faltam 7 partes de todo este sonho. Mas eu quero contar-lhe a história toda e mostrar-lhe mais uma vez a lei da atração e funcionamento na prática. Ok? 2019, esta história começa em 2019, ano em que eu vivia no Brasil, portanto eu morava no Ceará, e vim em janeiro fazer as minhas primeiras palestras ao vivo em Portugal, que foi o Sem Limites e a Matriz de Sucesso. E nessa altura comecei, obviamente, a ter contacto ao vivo com a minha comunidade. Todas as pessoas que foram assistir às palestras conseguiram conversar comigo e eu comecei a ter também um feedback em tempo real daquilo que era o impacto dos meus livros na vida delas, dos meus cursos, do meu trabalho de mentoria e etc. E nessa altura, uma ou duas pessoas, portanto foi um número muito reduzido, perguntavam-me se eu equacionava no futuro lançar audiolivros, ou seja, livros em formato de áudio. E eu confesso que até essa altura nunca tinha parado para pensar nisso. Sabia que existiam vários autores com audiolivros, era um formato que estava a começar a crescer no ano de 2019, mas nunca tinha parado para pensar. Porquê? Porque até 2019, todos os meus leitores vieram através de livros digitais, de e-books, eu não tinha sequer livros impressos. E cheguei a mais de 800 mil leitores. Portanto, para mim estava de bom tamanho, como se diz no Brasil, eu estar no formato de e-book. Entretanto, passa o ano para 2020 e todos nós sabemos o que é que aconteceu em 2020 e 2021. E no ano de 2021, portanto, o primeiro contacto e a primeira pergunta, solicitação, foi em 2019 nas minhas palestras. Pessoas que assistiram às palestras e que me perguntaram se eu equacionava ter os audiolivros. E esqueci essa ideia. Em 2021, e eu acredito que o universo nos manda sinais, em 2021 comecei a ter, durante cerca de 3 meses, nas redes sociais, eu penso que foi a partir de março, se não me falha a memória, comecei a ter muitas pessoas a perguntarem precisamente o mesmo. Luís, quando é que vamos ter o Sem Limites e outras obras em audiobook, em formato de áudio? Nós gostávamos muito de ter em áudio os seus livros. E talvez porque eu tenha começado também o podcast nessa altura. E eu começo a pensar e pergunto a mim mesmo. E 2021 foi o ano de libertação mental, para mim, o ano que terminou com o curso saindo da Matrix. Portanto, foi um ano onde eu passei pelas 4 etapas do processo de expansão de consciência e chego à última etapa, que é parte da intuição, do despertar, e pergunto a mim mesmo, à minha intuição, será que este é o momento certo? Será que eu devo ambicionar, para a minha vida profissional, ter as minhas obras em formato de áudio? E a resposta foi sim. Chegou o momento certo. Chegou o momento da tua comunidade poder ter acesso a um novo formato daquilo que é o conteúdo que tens para agregar à vida delas. Então eu começo o ano de 2022 com o meu desejo, no meu plano de diário de manifestação, rigorosamente a mesma coisa que eu utilizo no Sem Limites, no livro e no curso que eu vos ensino, então juntei ao meu plano de diário de manifestação o desejo de ter todas as minhas obras publicadas em versão de áudio, mas com uma particularidade. Como a questão linguística ou a barreira linguística sempre foi um desafio para mim, isto porquê? Porque eu sei que a minha comunidade é composta sobretudo por brasileiros. Mais de 65% da minha audiência é do Brasil. Ou é brasileira e que vive em outros países. E eu sei que muitas pessoas, só ao fim de um mês ou dois meses de conteúdo que vão assistindo o meu, é que começam a compreender todas as palavras. Porque vocês sabem que eu não falo com sotaque brasileiro, mesmo que eu tenha vivido 12 anos no Brasil. Eu, portanto, escolhi manter-me fiel às minhas origens e as pessoas foram-se acostumando àquilo que é a minha dicção, àquilo que é o meu sotaque, à minha pronúncia. Mas sei que há muitas pessoas que têm muita dificuldade em compreender aquilo que eu falo. Por isso também é que eu tenho utilizado, por exemplo, legendas nos meus vídeos mais curtos, nas redes sociais, no TikTok, no Instagram e no Facebook, para facilitar a compreensão. Mas sabia que os audiobooks, se fossem narrados por um brasileiro, que alcançariam muito mais pessoas. E como a minha missão é alcançar um maior número de pessoas, impactar a vida delas e ajudá-las a transformar as suas vidas, então eu sabia que eu tinha que silenciar o meu ego, porque seria muito confortável para mim eu narrar os meus próprios livros, ok? Seria uma questão de prestígio. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguiria cumprir com a minha missão de uma forma tão eficaz. Então eu defini, o meu desejo era especificamente ter os meus livros narrados em português do Brasil. Isto foi em janeiro, portanto, quando eu comecei a realmente a formatar este desejo e incluí-lo no meu plano da manifestação. E busquei alinhar-me. Então eu fazia as afirmações positivas, a visualização, a ordem ao subconsciente, tudo. E chega sensivelmente ao mês de junho, portanto já estávamos em alto verão, eu confesso que esqueci, nunca mais pensei no assunto. Eu já tinha bem impressa dentro de mim essa ideia e você pode perguntar, Luís, mas o Luís não teria hipótese de poder contratar alguém para poder fazer o serviço? Sim e não. Se eu fosse entrar no mercado, e na altura eu estava com muito trabalho, no mercado à procura de um narrador freelancer, as condições da parceria não eram minimamente vantajosas para mim. E depois tinha dificuldade, era a parte da distribuição. Como é que eu vou entregar o meu audiobook? Porque é um investimento muito alto, a produção de um audiobook. Então eu sabia que era mais fácil eu esperar pelo momento certo, pela oportunidade certa, do que estar a construir um produto que depois eu não tinha como distribuir. Porque eu necessitava de uma editora. E como vocês sabem, todos os meus livros são edição de autor. Eu não tenho nenhuma editora. A editora sou eu mesmo. E eu queria que mantivesse precisamente o mesmo tipo de filosofia, o mesmo tipo de postura. E o que é que acontece? No dia 17 de agosto de 2022, eu recebo um e-mail que dizia Proposta Audiobook. E quando eu vi aquele e-mail entrar na minha caixa de correio, eu perguntei a mim mesmo, será que é isto? Será que aquilo que eu já nem lembrava, será que este é o caminho? É o meio para atingir o meu fim? Um desejo? E a resposta, mais uma vez, intuitivamente foi é isto. Podes abrir o e-mail, está tranquilo que isto é o que tu precisavas e que estavas à espera. Isto não é uma coincidência. Isto é uma sincronicidade. Tu tens algo para entregar e há alguém que está à procura do que tu tens para oferecer. E então, começamos a negociação. Portanto, eu tive reuniões iniciais com essa empresa. Eu vou já dizer qual é a empresa portuguesa, porque isto é muito importante para mim, profissionalmente. Entretanto, tivemos várias reuniões, começámos a acertar e eles fecharam um acordo comigo de oito audiobooks. Portanto, todos os meus livros escritos em língua portuguesa vão ser, portanto, convertidos e vão ser transformados em audiolivros narrados em português do Brasil. E existem também outras hipóteses que eu para já não posso falar, mas neste momento serão as oito obras em português narradas em versão de audiolivro. E, mais uma vez, nós fomos trabalhando ao longo dos meses, portanto, foram nove meses de muito trabalho, de ajuste nos manuscritos e etc. E posso-vos dizer que finalmente hoje o primeiro audiolivro, que é o Ser Feliz é Possível, já está disponível. E que empresa é esta? Que plataforma é esta? É a Scribd. E para quem conhece os serviços de subscrição mensal de distribuição de conteúdos, semelhante à Netflix, a Scribd é o maior player mundial. E foi um investimento que eles fizeram em mim por acreditarem no meu potencial, acreditarem no valor das minhas obras. Isto para mim é algo importantíssimo. É uma validação social, empresarial e de negócios gigante. Vocês não imaginam o que é que isto representa para mim na parte profissional. O reconhecimento é como se eu tivesse recebido um prémio neste momento. É a sensação que eu tenho neste momento. E eu, a semana passada, quando recebi a informação que o primeiro audiobook já estava disponível e, mais uma vez, eu não acredito que tenha sido uma coincidência porque não falamos qual era a ordem de lançamento. Não foi uma coincidência ser o Ser Feliz é Possível. Porquê? Porque Ser Feliz é Possível foi o início da minha jornada nesta área do desenvolvimento pessoal. E foi aquilo que transformou a minha vida. E eu mal recebi o acesso ao audiobook, imediatamente o escutei num dia e, e confesso-vos, foi estranho estar a ouvir uma obra que eu sei que fui eu que escrevi as minhas experiências na voz de outra pessoa, o Giovanni, mas posso-vos dizer também que eu fiquei extremamente feliz porque pude avaliar de uma forma crítica toda a obra porque como não era a minha voz não havia uma conexão imediata de que aquilo que eu estava a escutar que era meu e quando cheguei no final disse-se realmente este livro é um livro de forte impacto emocional. Vai ajudar milhares ou milhões de pessoas em todo o mundo. Então fiquei extremamente feliz não só pela confiança e pela aposta que a Scribd fez no meu trabalho como pela oportunidade de eu ter conseguido manifestar um sonho que no fundo foi originado também por vocês porque vocês foram pedindo ou perguntando ao longo dos anos e eu depois garanti dentro de mim que tinha a certeza absoluta que aquilo ia acontecer. Não sabia como porque eu não tinha ainda os mecanismos para poder chegar à parte da distribuição e ter aparecido uma empresa que está a apostar 100% em mim isso foi algo maravilhoso e que significa que mais uma vez passo a passo de grau a degrau nós vamos subindo até alcançarmos a nossa missão de vida ou conseguimos cumprir com a nossa missão de vida. Isso é que a parte de áudio e o facto de estar em português do Brasil que para nós portugueses é fácil de compreender mas que abre aqui também o caminho da compreensão de muitas pessoas que não conseguem compreender de uma forma clara as minhas palavras ditas portanto por mim mas que conseguem ter acesso à mensagem que isso é o mais importante. Portanto eu não tenho esta questão do ego tem que ser tudo eu toda a minha voz não aqui é uma questão de nós podermos realmente cumprir uma missão e eu sei que a mensagem que eu tenho para transmitir através das minhas obras que é muito importante e portanto é indiferente que seja em português do Brasil em francês em espanhol em inglês é indiferente. O que eu quero enquanto profissional enquanto ser humano é que aquilo que tem funcionado para mim aquilo que tem que funcionar para as pessoas à minha volta que seja divulgado o mais possível porque sei que é conteúdo transformador mudou a minha vida mudou a vida das pessoas que ao longo dos anos foram fazendo parte da minha comunidade e pode mudar a vida de muitas outras que neste momento andam à procura de uma mensagem de alento de uma orientação de um guia de um caminho de um rumo para as suas vidas isto é a parte mais importante portanto meu amigo minha amiga vou-lhe fazer o convite para você escutar o Ser Feliz é Possível versão de audiolivro portanto é a primeira obra não posso ainda dizer quando será lançado o segundo livro e qual será o segundo livro a ser lançado mas os oito livros que eu tenho em língua portuguesa serão todos lançados ao longo do tempo penso que um está em estúdio neste momento no momento em que estou a gravar este vídeo e portanto nós vamos agora aguardar e mais uma vez pacientemente as coisas acontecem no momento certo na altura certa nada acontece por acaso tudo vem no momento certo então na descrição deste vídeo e se estão a ver a partir do YouTube no topo também irei deixar aqui num card vocês vão ter acesso à plataforma da Scribd que vocês podem escutar o audiolivro Ser Feliz é Possível e se vocês ainda não têm conta na Scribd durante 30 dias vocês têm acesso à plataforma gratuitamente portanto basta que vocês criem a vossa conta e que podem escutar imediatamente o livro e depois quero saber também o seu feedback para você que leu o livro ou que leu o e-book ou que leu o livro impresso qual é a sua percepção em relação ao audiolivro o que é que mudou quais foram as principais lições que você aprendeu nesse livro e não se esqueçam também que em relação ao Ser Feliz é Possível no mês de Maio de 2023 ele está em promoção no curso ou seja o curso com acesso ilimitado durante 12 meses está em promoção vocês também têm acesso a partir do link que eu irei deixar aqui na descrição ou através do meu site na página de cursos então espero que tenham gostado desta novidade espero também que usufruam de mais este trabalho de mais este esta ferramenta este mecanismo de entrega de valor tenho a certeza que vai ser uma etapa muito interessante na minha vida profissional é realmente aqui o início de um novo ciclo um ciclo muito bom e muito positivo que começa com uma empresa tão grande como a Scribd a fazer uma aposta em todas as minhas obras no fundo e que é gratificante e extremamente prestigiante eu fico muito 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 feliz sinto-me realmente muito realizado por isto e tenho a certeza que vocês ficaram felizes por mim também porque quanto mais eu vou conseguindo ter mecanismos e ferramentas mais vocês são também impactados e melhor será a vossa qualidade de vida portanto é aqui um ciclo onde tudo está conectado uma sinergia completa com todos nós meus amigos volto para a semana com mais um vídeo se ainda não é inscrito no canal convido a fazer a sua inscrição ative o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo se me está a ouvir e a ver a partir do Spotify deixe sempre a sua avaliação de estrelas é sempre muito importante para que os meus episódios cheguem a mais pessoas no Spotify e voltarei então para a semana com mais um conteúdo a minha imensa gratidão pela sua audiência um forte abraço e espero o seu feedback em relação ao Ser Feliz é Possível ao teu livro a manifestação de um grande sonho forte abraço e aí